Olá galera do canal rei da caça mira laser galera bom dia boa tarde no seu horário que vocês vão tá assistindo esse vídeo é mais um vídeo mostrar aqui para vocês aqui o pai de buritzeira e como é que tá a situação aqui como ficou né já lembrando galera você se inscreva no canal deixa aquele like se gostou do canal se inscreva logo se entrou só para assistir deixa aquele grande vídeo deixa aquele like vocês são crescimento aí o motivo do canal crescer são vocês certo a morte não é que para vocês verem é de buritia aqui a situação dele aqui é uns buritia maduro aqui e vou te cair na água aí né galera buritia aqui molinho se expressa para comer essa água aqui não é água de esgoto não é água de esgoto e aí é isso aqui quem come sabe né é uma fruta muito boa a fruta do rio é muito boa mesmo e os caras que andam na selva aí feira de rio né eu acho que tem região que não tem isso mas aqui tem na região que eu morava também tem muito então é isso aí galera ficou bom de paca aqui bom de bichinho ó e do comida aqui ó vai para tá melhor as máquinas não trabalhando aqui direto as máquinas trabalhando ali em cima ali ó aqui para vocês gostaram, as máquinas estão trabalhando fazendo a terraplanagem vai vir aqui olhar e mostrar para vocês e vir comer também uns buriti um buritizinho aqui dá para comer está caindo aqui em uma água limpa não é esgoto não mais outro que eu peguei buriti docinho docinho, docinho, docinho pois é galera era selva mas agora está tudo desmatado então galera vou encerrar o vídeo por aqui vou mostrar aqui para vocês o pé de buriti os suítinhos estão caindo então se inscrevam no canal deixa aquele like um abraço aí para os meus inscritos quero agradecer também para os inscritos que estão chegando agora no canal as mulheres também tem mulheres também que assistem o meu canal um grande abraço para as mulheres elas merecem fico muito feliz em saber que tem mulher que assiste meus vídeos que gosta também desse tipo de conteúdo fico muito feliz sou muito grato por isso um grande abraço para as mulheres aí que estão inscritas no canal e aquelas também que não são inscritas mas que assistem os vídeos está certo? então ficamos por aqui um grande abraço até o próximo até o próximo